Olá, amigos, Maurício Menezes, Rede Brasil Cidadão, tendo agora como ponta de lança a Rádio Brasil Cidadão, já nos três últimos anos. É uma obra de 32 anos, estamos falando de mais de três décadas. Sim, uma obra de mais de três décadas. É a obra da pedagogia da sustentabilidade que traz a alfabetização comportamental. E a Escola de Cidadania, que nasceu em 2007, é uma questão central em toda essa obra. Então estamos aí com a Rede Brasil Cidadão, que tem a Escola de Cidadania e que tem como ponta de lança a Rádio Brasil Cidadão. E vamos falar nessa obra de três décadas. É a nossa obra da qualidade natural, de 32 anos de vida. Quem somos? Somos uma organização, hoje, a Rede Brasil Cidadão, que trabalha na obra do ensinar a pescar. Temos o mesmo tempo de vida do Greenpeace Brasil. Temos mais um ano de vida do que a ONG do Betinho, a Ação Cidadania, a do Fome Zero, a do Dar o Peixe. E temos menos um ano de vida do que o Instituto Paulo Freire da obra da Pedagogia da Libertação. Nosso endereço da Escola de Cidadania é www.escoladecidadania.org. É a obra da Pedagogia da Sustentabilidade. Esse é o produto maior desse trabalho. E, volto a dizer, a Escola de Cidadania é a sua ponta de lança em termos de conteúdo. A ponta de lança dessa obra, hoje, em termos de disseminação de tudo que foi construído ao longo das três décadas, essa ponta de lança é a Rádio Brasil Cidadão. Nessa Pedagogia da Sustentabilidade, os clientes e cidadãos são os raios solares desse gigantesco mercado de sociedade planetária. Eles são muito velozes e informais. viajam a um apertar de mouse por todo o planeta na velocidade da luz e iluminam rapidamente um concorrente que possa atender às suas necessidades, a qualquer perda de qualidade que lhe é oferecida. Da mesma forma, a natureza nos ensina que a pesca da sustentabilidade tem que ser a pesca viva, capturar as oportunidades abrigadas no fundo dos oceanos dos clientes e cidadãos é questão de sobrevivência nesse milênio. Nosso foco são as pessoas. Missão da Rede Brasil Cidadão Desenvolver e disseminar um ambiente de cultura de cidadania que mobilize as pessoas para melhor convivência com as exigências do terceiro milênio Temos paixão por pessoas. Qual é o cenário? O cenário é de déficits sociais agudos. Jovens e adolescentes das áreas de vulnerabilidade social são os que mais sofrem. Mercado de trabalho altamente competitivo. Para mudar essa realidade, a sociedade precisa mudar o seu olhar sobre os indicadores sociais e perceber as desigualdades. Nos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio aprovados pela ONU em 2000, a educação básica de qualidade para todos está lá nas metas para o grupo de crianças, adolescentes e jovens. No Brasil, com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, foram definidas as prioridades relacionadas aos direitos da criança e do adolescente. O desenvolvimento e a qualidade de vida desse grupo populacional são reconhecidos como pontos fundamentais no progresso do país. Na Constituição Federal do Brasil, o artigo 205 declara A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Não basta formarmos jovens com um grande potencial técnico e sem noções de ética e de cidadania. A profissionalização tem que incluir em seu currículo a qualificação humana. Justificativas para a criação na época do Instituto Pai, em 2005, e hoje, cuja obra é tocada pela Rede Brasil Cidadão. Conforme a Constituição Federal, o artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida. A saúde, a educação, nesse contexto, o Instituto Pai, hoje, Rede Brasil Cidadão, dedica-se ao desenvolvimento de jovens, os levando a desempenhar papel relevante na construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 3º, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e de dignidade. O Instituto Pai, hoje, Rede Brasil Cidadão, contribui para o desenvolvimento de jovens, para a vivência da cidadania e construção de um mundo melhor. A educação é o principal catalisador para o desenvolvimento humano e para a construção de uma sociedade mais justa, o Nesco 2010. A educação é um direito humano básico e indispensável para gozar dos demais direitos e de benefícios sociais, econômicos, políticos e culturais. Estamos falando na Constituição de 1988, a vigente hoje. desenvolver um trabalho com crianças e jovens vivem em áreas de vulnerabilidade social, com pouco acesso à informação e à cultura, cercados por um ambiente violento dentro e fora de casa, pode ser uma resposta para a situação da educação neste país. Isso é nossa prioridade. E sempre foi. O diagnóstico e levantamento da necessidade das crianças, jovens e suas famílias evidencia, além do baixo desempenho escolar, saúde, alimentação e moradia precárias, um grave estado de desestruturação familiar, valores morais e culturais distorcidos pela banalização da violência, a baixa qualificação profissional dos membros adultos da família, o desconhecimento das adversidades culturais e a inexistência de locais apropriados para a educação cidadã. E as crianças da periferia? Por que elas têm que ser programadas para o trabalho árido, sem sonho, sem prazer, sem lazer? Por que o modelo que é válido para a criança da periferia é o do curso profissionalizante? A criança tem que crescer feliz, sem pular etapas, porque quem cresce feliz vai saber escolher seu futuro. Sabendo e podendo escolher o próprio futuro, já é meio de caminho andado, já que ela seja bem-sucedida na vida. Seja lá o que for que escolha para si mesma. A escolha será dela, conscientemente. É com esse cenário justificativo que se criam as atividades do IPAI, hoje Rede Brasil Estadão, com as escolas de cidadania. Toda criança tem direito a uma formação que garanta o seu futuro. Então, desde 1992, criamos a qualidade natural no enredo da Mãe Natureza, dentro da Pedagogia da Sustentabilidade, o Instituto PAI, que hoje é a Rede Brasil Estadão, trouxe a Escola de Cidadania, e estamos agora com a Rádio Brasil Estadão formando verdadeiramente a Rede Brasil Cidadão. O objetivo é trazer a alfabetização comportamental. os serviços oferecidos por essa Rede Brasil Cidadão, liderança da Rede Brasil Cidadão, não só no Brasil, como no planeta. O segmento comunidade, projetos, objetivando atingir as lideranças, lhes dando empregabilidade, formando os habitantes de formação cidadã. O segmento educacional, projeto para as organizações, levando a Pedagogia da Sustentabilidade para os alunos com formação cidadã. E o nosso sonho é que essa formação cidadã da Pedagogia da Sustentabilidade seja o segundo expediente escolar na educação básica. Para o segmento governo, oferecemos os seminários, tanto na esfera federal, estadual e municipal, com responsabilidade social, voluntariado, qualidade natural e sustentabilidade. O segmento organizacional, da mesma forma, tanto para grande, médio ou pequena empresa, seminário com responsabilidade social, voluntariado, qualidade natural e sustentabilidade. E a esse conjunto de organizações, empresas públicas e privadas, estatais, nós oferecemos a oportunidade de se tornarem realmente com uma marca de estilo social na hora que vierem patrocinar os projetos nas comunidades ou mesmo no segmento educacional. os nossos serviços. Disponibilização à Sociedade Planetária da Pedagogia da Sustentabilidade através das Escolas da Cidadania, o endereço www.escoladestradania.org e também o www.citizenshipschool.org. Disponibilização dos subsites da Escola da Cidadania com o nome da prefeitura .escoladestradania.org O nome da escola .escoladestradania.org O nome da comunidade .escoladestradania.com Convocação da Rede Brasil Cidadão através da Rádio Brasil Cidadão Formação das lideranças da Rede Brasil Cidadão Projeto da Escola da Cidadania segundo expediente na Rede Pública Educacional Projeto da Escola da Cidadania para as comunidades Projeto básico para 10 mil habitantes Emprega 20 professores em cada comunidade que tenha 10 mil habitantes Seminários RSC e RSCIS para as organizações O primeiro delas é RSC Responsabilidade Social e Cidadania e o segundo é RSCIS Responsabilidade Social, Cidadania e Sustentabilidade O que propomos formar a Rede Brasil Cidadão Ativar 5.570 subsites da Escola da Cidadania para todo o município do Brasil Formar a Rede Brasil Cidadão com a sua ponta de lança Rádio Brasil Cidadão Ativação dos subsites da Escola da Cidadania para todas as escolas públicas dos 100 maiores municípios E ativação dos subsites da Escola da Cidadania os .com para todas as comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social no Brasil com a formação dos projetos das Escolas da Cidadania Esse trabalho que se iniciou em 2014 rodamos todo o Brasil aqui em 2014 já tínhamos atingido 3 países 10 estados 51 Secretaria de Educação Hoje nós já atingimos 22 países 128 universidades Atingimos os 26 estados e atingimos as 297 maiores Secretárias da Educação do Brasil todas com municípios com mais de 100 mil habitantes Esse é o trabalho que fazemos desde 2014 para cá e a cada semestre nós alimentamos todo esse público que eu falei agora até as universidades também nos 26 países com 70 mil e-mails a cada semestre atualizando as informações desse trabalho para todo esse público Aqui dando continuidade foi a rota Rio-São Paulo que nós fomos em 13 Secretarias de Educação em dois dias Qual é o diferencial? Nosso Temos acessibilidade às comunidades temos experiência fizemos o projeto piloto ao longo de 5 anos em 50 comunidades temos um modelo nacional em construção pode-se buscar recursos em todas as fontes e estratégias temos workshop sustentabilidade para as organizações desse conjunto teremos a formação da pedagogia da sustentabilidade dos segmentos organizacionais os que abastecerão com recursos os projetos das comunidades Metodologia facilidade de implementação em qualquer extrato social e local do planeta é lúdico é facilitador da assimilação dos conteúdos trazemos o ensinar a pescar oferecemos soluções para a cidadania de alta penetração e criatividade benefícios e contrapartidas que temos a oferecer oferecemos o marketing do ponto org na medida que nós damos a sua organização a marca com a escodaestradania.org na grande rede responsabilidade social idem formação do seu quadro interesse público diferencial e competitividade corporação eficaz e tudo isso a custo zero porque tudo que uma organização vai receber da Rede Brasil Cidadão pronto dessa obra de 32 anos ela só terá a missão de ser diríamos assim parceira nas construções dos projetos das escolas da cidadania nas comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social é pra você é por você mas tem que ser com você essa é uma obra da Rede Brasil Cidadão se liga na rádio Brasil Cidadão o futuro começa agora e só depende de nós obrigado e já é o futuro o futuro o futuro o futuro A CIDADE NO BRASIL